As câmeras de segurança do comércio flagraram a ação. Veja, poucos minutos para uma hora da tarde. O homem de boné vermelho entra na loja sem nenhuma preocupação de esconder o rosto. Mostra a arma que está na cintura e pede todo o dinheiro do caixa. Assustada, a funcionária entrega cada nota para o assaltante. Na ação, o bandido levou 200 reais em espécie. A comerciante conta que em um ano já foram roubados duas vezes. O bandido chegou, entrou por aqui como se fosse um cliente. A gente não sabe se é cliente, se é bandido. A moça do caixa, grávida de seis meses. Infelizmente ele assaltou, ele estava armado, vocês vão ver nas imagens. E levou o dinheiro do caixa. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Os comerciantes registraram o boletim de ocorrência na delegacia de Novo Gama. A Polícia Civil de Goiás informou que está investigando o caso. E até o momento, o suspeito não foi encontrado. Fica a revolta por ser vítima da violência. A gente gosta do Novo Gama, mas é a segunda vez que a nossa loja é assaltada em apenas um ano. E eu gostaria que ele fosse pego, fosse identificado, preso, levado na justiça. Porque a gente trabalha para dar o melhor para a nossa cidade, para dar o melhor para a nossa família. E eu não tenho condição os bandidos chegarem, fazer o que querem e ir embora. Absurdo, né? Foi-se o tempo em que criminoso estava preocupado com a hora, por exemplo, em que ia cometer um crime, aproveitar a noite, a pouca movimentação. Tem isso mais não. Você vê aí que tem cliente na loja. A hora, meio dia e meio desse assalto aí. Ou seja, não estão nem um pouco preocupados. Se tem gente ali, se pode ser um policial que reage a esse assalto, agora o prejuízo fica para o comércio. A gente sabe muito bem que a situação dos comerciantes na região não está nada fácil, viu?